E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui em Brabado de Moia, um vídeo aqui no canal do meu vídeo de hoje, o tag que é para mais um vídeo aqui no canal, então vamos lá, eu estou aqui no Corridor of Youtubers, nunca joguei, mas eu já ouvi vídeo dele, e tudo bem, vamos lá, ai, mano, caralho, é difícil, fora do Jeff, eu quero que eu vou passar essa face, sério, vamos lá, 1, 2, 1, 2, 1, vamos lá, ai, mano, tio, que me ajuda, que me ajuda, eu não sei, vamos lá, eu não consigo logo nesse teco meu Deus do céu que é hora que eu logo consegui bater esse teco logo em mão fiquei esquece que vai ser aqui aqui é esse jeito é os meus jogos é que logo nessa nossa manhã Passar logo Meu Deus do céu, mano Que hora que eu vou conseguir fazer essa jossa, meu Deus do céu Olha, meu Deus do céu Mas eu não consigo passar logo Nessa jossa, meu Deus do céu Quem me ajuda, você Não é Quem me ajudou, você Mano do céu, não vou parar de morrer Mano, você tem Mano, pelo amor de Deus Pode morrer Tô ficando logo Agora que a gente vai ganhar esse treco, galera, sério Ah, não, mano, não tô de brincar pra cá Meu Deus do céu Tá de brincar Tá brincando com a minha cara, né Mas do dia foi um pocinho Mano do céu, mano do céu É do tal de Teth Gamer Outra é das irmãs gêmeas Sei lá Ah, caramba, né Estregar o mundo fez Não, 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 mano Mano, mano, mano Mano, tá de brincar, mano Eu vou comprar esse treco Vou comprar logo que sai jossa, mano Será que eu não posso morrer, né? Mano, como assim que eu morro ainda nessa jossa? Vai dar um strip É beleza Tá difícil, né? Nossa, mas tô Menina chata, né? Caralho, mano Segundo de edição nunca Mano, nem gostei Eu não tô segurando em pá Eu não tô tipo Bianca, que eu não consegue nem pá Sabe a primeira pá Nossa, sério, editor Editor, editor, dá dicas Dá dicas nessa jossa, meu Deus do céu Editor do céu, meu Deus do céu Mano do céu Mano, não encosta em jossa nenhum Não tô falando certo Mano, eu vou parar alguém Mano Sua mão nessa jossa Mano do céu Vou parar alguém Olha, não me empurro Mano Não, mano Mano, mano Sério, mano Não, mano Sério, alguém me ajuda Putz do céu Alguém vai me ajudar ou não? Sério, na moral, mano Eu vou ter que gritar no microfone aqui Ô, meu Deus do céu Não me ajuda, né? Tô falando sério Tá difícil controlar esse mal, né? Mano do céu Mano, não consigo nem passar a primeira pá Não, mano, não consigo nem passar a primeira pá Mano! 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 Yeah! Mano! O cara aqui, ó! Mano, tá de brinco com a minha cara! Mano, sério! Se vocês me ajudarem, ó! Sério, galera! Me dá, ó! Vai na discussão do meu canal, eu falo assim Me dá dicas de compassar... A primeira frase do meu corredor! Tô falando sério! Na moral, sério. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa o like se inscreva no canal. Faleu! E tchau gente! Pueeee!